Olá senhoras e senhores, Zari da Bolsa aqui, muito prazer estar com você mais uma vez, é sempre muito bom. E hoje nós vamos falar como entrar para a mesa real de fato, o que eu preciso fazer para começar a operar, né? Então esse é o nosso vídeo de hoje. E antes, claro, vamos começar aqui com uma meditação. Não julgue pequenas demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. E quero dar uma paradinha aqui na meditação para falar o que eu me lembrei, uma história para você. No ano de 2012, eu conheci lá no Museu do Louvre, na França, uma obra chamada de Monalisa. Você que já foi para lá, com certeza deve ter visto a Monalisa. E você que não lembra, o que que é? É um quadro que está lá no museu. Super famoso no mundo todo. Porque na época que não tinha internet, não tinha inteligência artificial, não tinha esses programas que você joga e ele faz automático, o artista, ele desenhou um quadro de uma mulher, que onde você olha, de onde você olha, se você olha daqui ou olha de lá, parece que ela está te observando com os olhos dela, parece que ela te segue. Esse é o efeito do quadro. E foi basicamente, talvez, o primeiro quadro, onde alguém desenhou um olho que ficava seguindo a pessoa que está olhando o quadro. É fantástico, imagine, sei lá, mais de 100 anos atrás, bem mais. E aquilo hoje vale milhões de dólares. Por causa de um detalhe. Qual que é o detalhe do olho? O resto da pintura é legal também e tal. Mas, às vezes, por exemplo, eu aqui tentando lembrar agora, eu nem lembro que cor era o vestido da mulher. A roupa dela. Por quê? Mas eu lembro desse detalhe, que era o quê? Eu ia para um lado, ia para o outro, e o quadro continuava como se estivesse me olhando. Hoje é fácil, né? Só falar para a inteligência artificial, uma imagem no Google, você falou que era uma imagem igual da Mona Lisa lá, que ela vai te dar milhões. Mas, na época, não. Então, esse detalhe fez a diferença. Por exemplo, eu fui em 2018 para a Itália, no Vaticano. E lá, tem lá um desenho, onde supostamente tem um humano fazendo assim, e Deus fazendo assim, um querendo encostar o dedo no outro. Deus assim, tranquilo, com o dedo assim, né? E o homem tentando esticar o dedo. Também é bem famosa. E essa é desenhada no teto. Da Capela Sistina. E esse detalhe, não vou dizer eternizou as artes, mas esse detalhe, ele trouxe varando anos e anos, décadas, séculos, com aquela pintura. Tanto que não pode nem tirar foto para não estragar o teto. E é um detalhe que mudou o jogo. Por que eu estou te falando isso? Esse detalhe, dentro do trade, pode mudar o seu jogo. Você pode mudar o jogo da sua vida com pequenos detalhes e ajustes que você faz no seu trade, nas suas operações. Se você não faz operação ainda, você pode mudar a sua vida com pequenos detalhes de entrar, por exemplo, para a mesa proprietária. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequeno que lhe foi confiado. Da perfeição com que executará, dependerá a sua oportunidade para receber uma incumbência maior. E aqui, entra para nós o nosso plano de carreira. Por quê? Porque, geralmente, o trader entra aqui, operando 100 mil reais, ele vai ganhar mais dinheiro conforme ele mostrar que ele fez bem feito aquele. Então, o nosso plano de carreira é feito assim. Até como diz a própria Jesus, disse lá na Bíblia, né? Quem é fiel no pouco, ele confiará mais. E quem não é fiel no pouco, até mesmo aquilo, ele será tirado e será dado àquele que tem mais. Entende? O que eu estou dizendo? Então, vamos lá. Quais são as formas de entrar para a conta real na TH3? Existem duas formas, tá, meu querido, minha querida? Qual que é a primeira forma? A primeira forma é através do nosso treinamento. Que é o que a gente prefere. Sabe por quê? Muitos traders vêm machucados do mercado e não conseguem ganhar dinheiro. Estão lá no perde-perde. Ou no ganha-devolve. Então, o que a gente faz? Pega esse trade. Treina ele. A gente vai passar um treinamento. Faz isso, assiste essa aula. Daí a gente vai verificar exatamente qual que é o problema de cada um. Por exemplo. Ah, o meu problema aqui porque eu não tenho gerenciamento de risco. Eu tenho medo de operar. Tenho medo de ganhar dinheiro. Tenho medo de perder dinheiro. Eu não sei qual é o seu problema. Então, nós vamos ajustar isso. Então, a gente faz um geralzão já para ajudar você. Caso não dê certo ainda, a gente faz a otimização. Que é o quê? Daí vê especificamente qual é o seu problema lá. Na otimização, que é quase o último passo antes de entrar na conta real. A gente vai bater um papo tete a tete ali. Para isso, para a gente ver exatamente qual que é o seu problema, para treinar aquilo. O que mais que tem no treinamento? Tem aulas gravadas, ao vivo. A gente tem a sala ao vivo para operar junto. A gente tem o tira dúvida. A gente faz pelo Zoom, né? Tempo real ali. E o cara fala, e aí, como é que faz isso? Ah, faz assim. Como é que faz aquilo? Clica ali. Então, a gente vai conseguir deixar o trade profissional parado. Perde, perde. Por quê? Porque ele vai mexer com o capital da empresa. Então, é interesse da empresa que você tem um desenvolvimento fantástico e muito bom. E não um desenvolvimento mediano, tá? Vamos lá. E qual que é a segunda forma de entrar? Então, a primeira, você entendeu? A pessoa faz o treinamento completo e aí ela tem direito de entrar já automaticamente. A segunda forma, qual que é? Ela já sabe operar. Ela já é profissional. Então, ela não quer fazer o treinamento. O que a gente faz? Mas, ela faz um teste. Igual as outras. Não é igual as outras, né? Porque o nosso teste não tem reprovação. Então, por exemplo. Fez lá o... Não atingiu o mínimo necessário. A gente vai falar, olha. A gente não vai te eliminar. Mas, nós gostaríamos que você treinasse com a gente. Que é o que eu acabei de explicar como é que funciona. Para que daí ela treine e entre também. Agora, se ela já está capacitada, já está profissional, já é um trampolim para ela entrar direto. Tá? Então, a gente tem essas duas formas de entrar. Sem teste e com teste. Tá bom? Eu sou ali da Bolsa. Senhor da TH Trades. Obrigado pela sua sintonia. Quero te convidar para a semana da contratação. Que logo, logo a gente vai começar. Nós estamos fazendo esses vídeos antecipados para explicar um pouco melhor. Para você não chegar lá na semana da contratação sem saber nada. Então, acompanha com a gente todas as noites, às 20 horas, um vídeo diferente. Explicando algum tema específico. Para daí na semana da contratação, a gente vai explicar tudo. Para você entrar aqui na mesa. Eu sou ali da Bolsa. Senhor da TH Trades. E te espero lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.